Bom dia meninas, hoje temos mais uma aula de ciências naturais, a nossa unidade temática continua plantas e o nosso tema para o dia de hoje é plantas comuns na comunidade. Em primeiro lugar, os meninos devem saber o que é algo comum. Algo comum é algo usual, algo que é usado frequentemente e algo que interessa a maior parte das pessoas. Muito bem meninos, quais seriam as plantas comuns da nossa comunidade? As plantas comuns da nossa comunidade seriam o feijoeiro, o milho, a mandioqueira e outras. Mas para a aula de hoje, interessa nos falar do feijoeiro. A senhora professora traz hoje uma planta, conforme podem ver, é uma parte da planta do feijoeiro. Esta planta não é completa, pois não tem aqui a sua raiz. Mas temos aqui o calde, a folha, para os meninos poderem ver que a folha do feijoeiro é verde. Este feijoeiro, ele dá frutos. Aqui está o fruto do feijoeiro. Nós temos o fruto do feijoeiro. Este fruto tem aqui as suas sementes. A senhora professora irá abrir o fruto, para os meninos poderem ver a semente do feijoeiro. E a semente, nós temos aqui o fruto. E dentro do fruto, nós podemos ter a semente do feijoeiro, que é o feijão. Então, o feijão, ele é produzido, não é? Aqui no nosso país, o feijoeiro, principalmente na província de Napula, Niassa, Gaza e Zambésia. Então, este fruto que dá nos nascimentos do feijoeiro, que é o feijão, o feijão, ele tem muita importância na nossa vida. Os meninos já viram o feijão? Conhecem o feijão? Acredito eu que muitas crianças gostam de comer uma boa feijoada. Por quê? Porque o feijão, ele também tem importância na nossa vida. Tem importância para a nossa saúde. O feijão, ele fornece nutrientes que são necessários para o nosso organismo. E não só, os vendedores do feijão, eles vendem o feijão para poderem adquirir dinheiro, para comprar outros produtos. Estou a falar da roupa, para poder comprar sapato, para poder comprar também outros produtos alimentares que não tem, como é o caso do arroz, o óleo, a cebola e mais. Muito bem, meninos. Depois da explicação da senhora professora, irão ter uma ficha de apoio, que tem aí alguns exercícios e os meninos irão responder. Agora, quem quer saber quais são as plantas comuns da sua comunidade, pode também verificar aí na comunidade ou em casa as plantas que der. Podem ver algumas maneiras, vão ver outras plantas se calhar diferente dessas que a senhora professora mencionou aqui. Muito bem, meninos. Depois da explicação que a senhora professora deu, os meninos irão perceber que aqui no quadro, nós temos um apontamento que irá auxiliar, que irá auxiliar. Temos aqui, por exemplo, plantas comuns da comunidade. No nosso país, muitas comunidades vivem da agricultura. A maior parte das comunidades do nosso país vivem da agricultura. É por essa razão que se diz que a agricultura é a base para o desenvolvimento de um país. Em todas as províncias, plantam-se diferentes legumes, como é o caso do feijão, do milho, do amendoim e muito mais. O feijão, o feijão é uma planta que é produzida em todo o país, principalmente nas províncias de Nampula, Niaça, Gaza e Zambézio. O fruto, quando amadurece, este fruto, que a senhora falou, quando amadurece, abre, ele abre e liberta as sementes que dão origem a outras plantas. Quer dizer que são essas sementes que são laçadas na terra para dar origem ao feijão emero. Muito obrigada.